27 de julho, de 42, aí foi que detiveram o meu pai. Quando eu termino o serviço da manhã, ele chegou mais ou menos ao meio-dia e meio, quase uma hora, e aí já tinha dois agentes esperando, aí levaram, mas não justificaram nada. Ele chegou a entrar em casa? Não, deixou, acho que só a pasta dele, e levaram. E depois a minha mãe, como ficou preocupada porque ele não voltou, então entrou em contato e soube que ele estava detido na escola alemã, que ali era o princípio, que ele ficava detido em cima no sótão. Ele foi preso porque ele participava do partido nazista? Sim. Nasionalistas e Deutche, ah, mas... Brasile. Isso aqui, isso depois ainda vou dar o que eu tenho ainda de sobra, é o, como é que se diz, um diário que fez a minha mãe. Isso teria uma fotocópia, me entende? Então você vê aqui. Isso é meio confuso. O dia 18 de agosto começaram os comícios, aqui no centro. E depois os comícios, sempre os mais exaltados, seguiam por aí a se manifestar. E no dia 19, todo dia tinha comícios. Todo dia tinha comícios. O que falavam nesses comícios? Isso é uma questão contra os países do eixo. E no dia 19 foi que houve a tentativa de invasão da casa. Pela frente, eles não tinham conseguido, porque o muro era alto. E já ficava uma, já de uns dias anteriores, sempre vigilância. Para observar o que se passava dentro da casa. Então eles conseguiram, no dia, nesse dia, entrar por detrás, que era mais fácil, porque era aberto. E aí houve esse princípio de vandalismo. Que terminou com a chegada da polícia. Aí eles fugiram. Vocês tiveram que abandonaram a cidade 48 horas? Mais ou menos. Então vieram algumas senhoras, também os maridos delas, também já estavam detidos. E vieram ajudar no desmonte da casa. E aquilo ali foi bastante complicado, porque tinha muitas coisas, móveis e livros. A sua casa era alugada, certo? Sim. Falaram o que ia acontecer com ela? Bom, ali entraram, na época, os... Da equipe americana, de aviadores e técnicos, que estavam estacionados aqui em Florianópolis, para a guarda do Atlântico Sul, então ocuparam a casa, certo? E ficaram ali até o final da guerra. E uma parte dos móveis também ficou com eles. Isso aqui é o aniversário meu, quando eu fiz 10 anos. Aqui estou eu. Isso é toda a turma minha do colégio, do colégio alemão. Vinha muita correspondência dos parentes da Alemanha, eles mandavam fim de ano sempre coisas e tudo mais, calendários, enfim. Então vinha muita coisa. Então praticamente a convivência dentro de casa era como na Alemanha. E fora não. Então tinha isso. Né? Eu não era alemão. Eu era descendente, então era brasileiro, compreende? Eles sabiam, só pela descendência se falava de teuto, alemão, alemão brasileiro. Até o começo da guerra, 38, 39, do colégio da Catarina, os documentos tudo, tu podes mostrar outro dia, boletim e tudo mais, é Wolfgang Gottesman. Mas era complicado, entende? Para aquela época. O nome exclusivamente é alemão. Quando faziam essa pergunta, você lutaria pelo Brasil ou pela Alemanha? O que você respondia? Eu ficava difícil de dizer, né? Eu achava até que isso nunca iria acontecer. Porque era uma coisa meia e lógica, né? Tão longe, né? E aconteceu, né? As coisas iam acontecendo e eu levando. Como garoto, né? Eu tinha que acompanhar, né? Mas era muito conflitante, que geralmente às vezes tem coisas muito desagradáveis, compreende? Você era aqui, nasceu aqui e era considerado quase como estrangeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.